Sabe o garoto Ahn Hum Fufu Life? Nossa, eu tô todo cagado Fufu, eu vim de lá? Eu vim daqui, né? Vai ter que vir pra cá, talvez? Opa Cadê? Opa O mau gosto Cortei o Cleiton Olha só isso, o painel que faltava sobre Tyr Odin deve ter roubado Por quê? Ele sempre tem motivos Eu posso olhar? Opa Opa MZ André Obrigado pelo seu receio, meu querido Tamo junto Dá pelo apoio na live Devia jogar Red Dead 2, o jogo é ótimo? Eu comecei a jogar, faz tempo que eu não jogo ele Os olhos Eles são joias Como os seus Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes E leve mais perto Interessante Eita Ué O mimi virou um projetor de escola Muito interessante O que é isso? São projetos ocultados por Tyr Para que só ele tivesse acesso E os poucos em que os que ele desconfiavam Bem debaixo do nariz de Odin Eu prometi levar vocês aí, ô Thunheim Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções Não entende, cara Odin nunca desistiu E a gente também não deveria Ele sabia que tinha uma pista aqui Mas nós que encontramos Esse projeto é para a chave de alguma câmara que Tyr escondeu Não sei onde vamos parar ou o que tem lá Mas é um caminho Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão Ih, vai ter que ser os dois anões, certeza Um deles sozinho não consegue fazer não Esse símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas Paz Unidade Esperança E outras coisas Ah, esse aqui, ó É o grego Egípcio Japonês E Celta Será que vai ter jogos com Do God of War com outras mitologias? Olha que o Crayton tá velho, né, velho? Ele vai durar todos os jogos que se tiverem? Eu não quero jogar com ateros, eu quero jogar com o Crayton Aqui é para Valkyria, né? Ou não? Ou não, aqui é a saída mesmo Ele viu o Crayton metendo a porrada no pai Eu não vi nada Você não me viu com alguém? Um velho Que velho Tá mentindo, garoto, não tá? Tá mentindo, hein? Podemos ir? Sim Ele não é imortal? É verdade, né? Tem esse fato que ele é imortal Eu tava pensando ele como humano Mas ele é um deus Ele é um semideus, né? Ou ele vira um deus? Vamos voltar a Midgard E ver como fazer a chave Cadê aquele anão? Aí filho, antigamente eu matei meu pai, né? Matei seu avô Ah, é Eu sempre esqueço que isso é Midgard Eu sou retardo Eu sou muito burro Agora, cabeça Por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço E ainda assim eu obviamente sei Mas quando penso em Baldur e Freya eu... Mime? Sim, rapaz Freya Tu é cara? Cabeça Vale o ponto fraco de Baldur Baldur é invulnerável a qualquer ameaça Física ou mágica Espera, o que tá acontecendo? Ele foi feitiçado para não falar o que sabe Eu fui? Eu fui! É isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz Você disse que descobriu a defesa de Baldur Ah, é? Pode fazer isso Ele tá... Ele tá louco... Tá... Tá enfeitiçado Armadura Ou algum instrumento de guerra Já que sou o mestre disso Não? Então esquece Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil Eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina Machista ou opressor Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento Beleza, espertão E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam Minhas partes enrijeciam é foda Como você... Precisei sujar as mãos É foda Hahahaha Bom, não fica aí parado Vamos nessa O que? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Hã... Bom... Por que não? O que? Eu posso crescer também Ei, cuidado com o cabo Vem de volta Vem de volta O que é que eu pedi que eles viram amigos de volta? Preciso de mais calor É pra já Você vai fortalecer mais esse aço? Pô, eu perdi alguma coisa? Não... Do nada eles ligaram amigos Tá vendo? Ah, que criativo Higiênico Olha só que espertinho Nunca é tarde pra um novo truque É? Não mesmo Aqui está Ah! Não esquece isso Ah... 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 Para de sorrir É bem perturbador É legal ver vocês juntos Mas... A runa na sua marca ficou diferente Ah... É o preço Por reforchar o que quebrou Eu sabia Vocês dois se amam Ah... Corta essa mocinha Assim você vai ficar bem E me deixa meloso Mocinha O Cleiton nem falou um obrigado fi O Cleiton é foda-se Calma lá que eu tenho uma chama Para ocupar minhas lâminas Minhas lâminas Ah... Sabia ó... Tá bonitinha a minha lâminas Nem fi Ai caralho Precisa de alguma coisa? Acho que não Precisa de alguma coisa? Ai caralho Por que estou se perdendo tanto? Tem que ir para onde agora? Ei... Olha quem está de volta Não falei que ele ia ficar bem? Agora é só descobrir que porta essa chave abre Deve estar em algum lugar no tempo Pô... Tá bonitinha as minhas lâminas do caos agora Estão renovadas parece Tudo na paz aí irmão? Se não né? Eu estou me afastando do bagulho parece Centro e um... Onde que é que eu tenho que ir? Ah... A porta do TIR Aquele cofre que ele tinha Que eu entrei antes né? Começou o God tem tempo? Não Comecei a fazer uns... 10 minutinhos E comecei a gravar A Ronda de TIR A Ronda de TIR Entramos! Mas... Que lugar é esse? Você sabe tanto quanto eu, Rafazinho Será que não tem um corvo por aqui não? Mas... Por que o chão está no teto? Mas será que eu não acho um corvo para quebrar? Aquelas portas parecem refletidas de cima Aquelas portas parecem refletidas de cima Onde é que eu tenho que ir? Mas estou andando em círculo? Tá... Por que eu vim até aqui se não... Vai! Olha para cima Olha para cima Olha para cima O que por caralho é aquilo ali? Não é nada disso por enquanto Olha para cima? Eu sei Aqui em cima? Isso? Que diabo é isso? Ah Lá em cima TIR usou a mesma magia para proteger a runa negra A pista que queremos deve estar dentro Bem do lado da porta de Otunheim Interessante Mas será que alcançamos? Não daqui Andei para caralho à toa, velho Sou uma mula E aí? Ah Ah Aqui Meus olhos, velho Ora Um santuário dentro do outro Essas tapeçarias Parece mais arte de gigantes Tiro deve ter feito muito por eles Ok Tem coisa para cá? Itens, itens, itens Não? Não, não tem itens aqui Chegou muito bom Terminei quando lançou Quando lançou o PS4 Eu só Eu não tenho o PlayStation Então, né? Nem pude jogar Eu estou bolado que quando lançar o próximo Eu não vou ter o PlayStation 5 para jogar, velho Aí, ou eu com o PlayStation 5 ou eu não jogo Garoto Essa é a runa de Jotunheim É sim E olha só Estamos do outro lado da porta A porta de ponta cabeça O que está pensando? Para trás Tá bom Meu Deus A ignorância É E rapaz você é inimigo ser inimigo não né acho que elas não vão atacar acha né garoto das estátuas Tô vendo significa vazio hum que sinistro Bala pode vir antes do início depois do fim nada no meio nada em tem certeza de que virar o tempo é o único jeito de alcançar você disse que teria um caminho e o tempo pode ser virado portanto vamos virar o tempo a lógica é incontestável eu fiz uma sala presa mais oito reinos claro que estou curioso mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a outro raio não ligo se é difícil bom quem sabe talvez você e ti tem o mesmo tipo de loucura a gente tem o maior tempo que eu no jogo de tir no smite velho eu joguei quando lançou a sizzle e só um exército de estátuas não são do tipo que ganha a vida se essa é a sua preocupação tir dizia que no mundo de paz ah olha aqui os únicos soldados seriam estátuas abençoado seja mas ele levou essa história a sério demais não é tá aqui garoto faz isso diz que ele é o Bergelmir Bergelmir a minha mãe falou que era o rei dos gigantes ah isso ele era e muito mais parece que teve um monte de filhos ah rapazinho isso já é um eufemismo morreu mas não mataram ele gigantes morrem de velhice morreu de velho ok de novo as armadilhas ah ah não é para eu segurar essa armadilha do lado de kt1k será aqui ó ah é o outro tipo variedade é tão importante hum tive uma ideia bicho que tal se o rapazinho me levasse por um tempo e deixar você perder isso não você tá se divertindo né aqui ó tá aqui ó tá não entendi ah tá ah entendi eu não consigo congelar o de trás não eu tenho que fazer isso tudo subir ao mesmo tempo é isso ah 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 cadê meu filho o de vez ah 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 cadê meu filho o de vez ah ah tá tá ali quase hein quase hein oh braçadeira da serpente do mundo eu vou perder o meu cooldown reduction né mas eu vou ganhar 1 de força e 18 de rúnico hum eu tô com cooldown e vou ganhar força e rúnico não vou pegar pra esse aqui vou ter menos cooldown só que meus poderes mágicos serão mais efetivos tá esse aqui onde eu jogo esse aqui eu não tô vendo nenhum tipo de seiva da da coisa lá da coisa lá ah eu detesto essa parte isso aqui é a seiva? hum tem que ser rápido é isso? ui ai 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 chegamos hora de fazer seu lance cara calma aí antes de meu lance é itens né caralho hum nobraço mesmo? hum nao Tá, de um lado já foi, agora tem que fazer do outro. Onde está as serras, né? Ih, cara. Ah, esse bicho não, velho. O Rei Arthur não, cara. 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 Tá, porra. Morri do quê? Ah, não morri não. Morri. Mano, ele é muito forte, velho. É dois Rei Arthur juntinho? Tomar no cu. Um tem o escudo, outro tem só a espada. Meu amigo, mamei. Foda-se, mas eu vou nem renascer depois dessa humilhada que eu tive. O que se eu trouxe aí eles pro cantinho ali, chutar eles pra fora? Porque eu acho que eles não levam o chute pra fora, né? Porque eles são meio que... Foda-se. Eles só falam... Isso, mano, é muito forte, cara. Olha esses bichos no modo God of War, que é o mais difícil possível. E aí... Vai! Cuidado! Cuidado! Atrasou você! Ava a lua quebrou! Ava! 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 O fã da armadura! Estrua! Hã, quase pronto! Mora sua putinha! Acabamos por aqui. Que gemerção é essa, velho? Quem que está gemendo? O que é isso? 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 Onde está esse bicho mexerando, cara? É só lá que está mexerando? Que está vindo a seta de longe, parece. Lá vamos nós, né? O que é isso? Meu Deus. Ah, outro bombadão. O que é isso? Um outro golpe! Um outro golpe! Um outro golpe! Essa porra, viável. Vamos, a outra corrente aguarda. O que é isso? Muito louco, me batem arrombado. Peraí. Aidenzinhos, Hacksilver. Vem pra cá agora, né? Ah, a gente veio de lá. Vem pra cá agora. Tá. Aqui é... Ah... Tem que alinhar todos, é isso? Mas aí é foda, né? Eu vou prender o outro que está tendo as garrinhas. O que é isso? Ah... Uh! O que é que tem pra cá? Tá. Tá. Vou ter que trazer dois bagulhos de energia. É isso? Tá. É isso? Opa Esse aqui é um item gostoso que tem aqui atrás Ah, é um item gostoso sim Foda-se Oh, confronto de Iperion Aqui Ou atualmente é esse daqui, ó Eu pulo e chibata neles Esse aqui É uma chibata que eu vou no cara E dou um rajadão Olha isso que é mais maneiro Que esse aqui pega em área Mas esse aqui eu vou focar um cara E vou foder com ele Esse aqui eu vou pegar vários caras Acho que é o melhor dos vários caras, né? Não sei Melhor magia pra X1 Só que eu quase nunca tiro o X1, né? Nesse jogo Sei lá, vou pensar Faladino Se eu vou ligar pro seu follow É nóis Eu tenho que ter os três Negócio pra conseguir passar ali Nem acredito que a gente está tão perto Tanta cura, velho Holy shit Até os deuses ficarem bons Pode demorar um tempo Não Só estão esperando a gente Gosto do pulo também O pulo que você fala é o que eu bato no chão, né? Legal Vai vir outros daqueles bichos bombadão aqui, velho Só falta Eu vi a série Vox Machin da Amazon Não, nunca vi não É bom E aí Tchau 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 Você gosta porque é louco, né? O que que... Ah, não, velho. Isso aqui não, velho. Volta pra lá. Volta lá pra baixo, vai. Mamado? Pega tudo, filho. Só no lootzinho safado. Acabou os bichos? Tá rolando uma musiquinha de batalha ainda. É, mas eu acho que acabou os bichos, na moral. Ai, buceta. Por que você tá aqui, velho? É, lá vem mais bicho. Mano, o garoto tá forte pra caralho, né, velho? Ele dá mó dano. Ai, fogo do cacete. Garoto. Sim? Hora de virar o templo. Sim, senhor. Vamos combinar e não falar mais. Virar o templo. Tá parecendo o volo alto. É aqui? Onde você tá aqui? De onde que eu vim mesmo? Ah, eu vim nesse elevador aqui, né? Rapazes, eu sei que prometi. Mas caso isso não dê certo, lembre-se, que ele tinha bons motivos para criar os obstáculos. Já perto do final? Eu acho que tá já chegando no final. Mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Muito boa série. Baseado numa campanha de RPG do pessoal da Critical Role. Hum, vou olhar depois. Eu vim dali, né? É, eu vim dali. Use as pernas, cara. Ele sabe. Não tem tanta saudade. Essa porra, viado. O nome do jogo tem que ser God of Ignorance, não God of War. Ah, a criança arrombada agora tá positiva, agora. Itens pra cá? Obtenha o objeto de Seruzuchi. Queria itens, a moral. Antes do objeto. O objeto foi feito pra ser virado. Olha, a árvore tá de ponta cabeça. Ou a gente que tá. Eu nem sei mais. Seu amigo tá dando chiadas às vezes? Mano, eu não sei o que aconteceu com o meu microfone que tá dando esse bug e de estar chiada. Não sei o que eu posso fazer. É sempre quando eu paro de falar. Ei, Marlon, belezinha? Vai. Não era isso aqui que eu tinha que pegar? E aí, Atreus, o que eu faço? Aqui, é no ladinho. Garoto, a faca. Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Pelas tetas de Aldumbla. É a p*** da unidade. Pelas tetas de Aldumbla. Não sabia que existia. Se Tira possuiu, explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. Minha net caiu. Deve que eu tô gravando. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava a Tira andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas, Tira sempre seguiu o caminho dele. Será que me entende? O reino entre os reinos. Peraí, pessoal. O que tá vendo o vídeo? Eu tô em live e a live caiu. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e já volto. Na real, já deu um vídeo longo, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Dá like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.